Simone, 55 anos, assistente social por formação com especialização em gestão pública. Simone, mãe, mulher, guerreira. Ela conhece a verdadeira Teresina, a Teresina fora da bolha. Só eles vivem na Teresina da propaganda oficial. Aqui onde estou agora é a exata realidade da grande maioria dos teresinenses. É assalto, é tudo enquanto que dentro dessa grota aqui. E a gente queria que fizesse alguma coisa pela gente, que fechasse esse grotão. Porque no inverno aqui as casas da gente enchem de água. Chegou a hora de Teresina dar um salto. Não podemos mais esperar. Diga sim pra Teresina. Quer saber mais? Veja, participe e compartilhe nossas propostas nas redes sociais.